Oi gente tudo bem com vocês? Eu tô mais um vídeo no canal e eu vou mostrar o BIABI pra vocês Essa fase é o... e aqui a gente pega as flores Aí eu sou rápida Vamos lá, quero vamos gravar o dois Vamos lá É a fase da praia Vamos lá, é a fase da praia Vamos lá, entramos Vamos lá, nós vamos no anjo 3 O anjo 3, vamos lá Aqui Pronto No World 4 Chegou Vamos lá Chegou Chegou Ai Vamos no World 5 Vamos lá É o da Lua Oi astronauta Vamos lá Vamos lá No World 7 Que é dos brinquedos Olha aqui Olha aqui Uhuuu Vamos alçar Vamos alçar Agora vamos no World 8 Vamos alçar Vamos alçar Vamos alçar Um, dois, três e... Valendo E no World 9 É esse daqui É esse daqui Vamos lá Vamos lá Vamos na corrida de ovelhas Vamos lá A ovelhas Ah, vamos alçar Socorro Vamos lá Ah, não, eu tô chegando Aí Aí Então gente A parte 2 Eu vou mostrar todas as fases do jogo Tá bom? Tchau Tchau